é a bachar em play e vai mostrar no blue e de brinquedo assassino o primeiro filme só que infelizmente os extras não tem legenda em português como é que pode lançar em um negócio de cinquinha enchendo o homem mas também nem é da universal aqui no brasil direito desse negócio aqui não tem um leão aqui não sei lá não lembre mgm sei lá isso eu comprei porque agora se eles depois da universal daqui no brasil consegui ter direito de lançar eu comprei esse que eu sei lá peguei bem baratinho eu quero ver o menu toscamente Tchau, tchau. 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 Tchau.